Olá, você que tá aí do outro lado, tá ali, né? Tá ótimo. Olha, a gente tem sorteio, a gente tem sorteio aqui do bloco do Safadão, Camarote VIP, tá aqui o Pá, com o Abadá que tá aqui. E nós temos também a cortesia lá do nosso Instagram, são três pares de ingressos, tá aqui também o Abadá, são dois sorteios. O sorteio aqui pelo nosso programa, que é o principal, que é do Camarote VIP, tá aqui, ó. Se você quiser participar, manda a foto agora. Nós temos a foto, quem participou do dia lá que eu falei, da comunidade, também tá concorrendo, tá bom? Manda a foto agora, que amanhã a gente vai trazer o resultado de tudo. Resultado do sorteio daqui do programa, tá aqui, ó, Pá de ingressos pro Camarote VIP com o Abadá e resultado pelas nossas redes sociais. Tem uma artezinha aí pra você concorrer, você vai ter que procurar foto oficial no Instagram e no Facebook. Tá aí a arte, ó, essa é a foto, tanto no Facebook quanto no Instagram. São três pares de ingressos com os Abadás também, pra quem tá concorrendo pelas redes sociais. Amanhã vai ter resultado de promoção, tanto pelas redes sociais, quanto aqui pelo programa. Já disse e vou repetir, a camisa do programa, o Abadá do programa é essa laranja, com direito a um par de ingressos do Camarote VIP. Camarote VIP do bloco Vai Safadão, que vai acontecer aqui na cidade no dia 8. E pra quem tá concorrendo na rede social, tá aqui o Abadá, vai concorrer aos três pares de ingressos. O resultado também é amanhã. Pra concorrer tem que ir na foto oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. Falei certinho? Acho que eu falei, né? Tá tudo certinho. Vamos lá pra Parintins? Lá em Parintins, o Rony Belchior tem notícia boa. Liceu de Artes vai trazer a inscrição de crianças a partir de 5 anos. Põe o Rony Belchior pra trazer a informação pra gente. Vai, Rony. É isso mesmo. Olha, o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade de Parintins, que funciona aqui no Bombódromo, está disponibilizando a partir desta quarta-feira 539 vagas para cursos que irão acontecer nesse ano de 2020. São cursos da área de artes visuais, audiovisual, dança, teatro, música popular e também cursos especiais. Poderão participar, poderão se inscrever crianças a partir de 5 anos de idade. As 539 vagas ofertadas estão distribuídas em diferentes segmentos, sendo 282 para as turmas do Núcleo de Dança, 41 para as turmas de Artes Visuais, 47 para as aulas de Audiovisual, 52 para turmas de Teatro, 2 para cursos especiais e 115 para as turmas de Música Popular. As inscrições acontecem aqui na Secretaria do Liceu, basta trazer documentos pessoais para os menores de 18 anos, tem que trazer também uma autorização do pai ou do responsável e não esquecer de uma foto 3x4. Obrigada, olha, obrigada a você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. São 12 horas e 38 minutos, deixa eu trazer uma novidade muito legal para você que está aí do outro lado. A novidade é que a Fênix Soft iniciou a gestão de margem consignável dos servidores da Prefeitura Municipal de Manaus através do sistema N-Consign da Fênix Soft. Os servidores públicos da Prefeitura poderão acompanhar a margem disponível para a realização de contratação de diversos serviços, tem empréstimo, tem seguro e etc. E acompanhar o andamento de descontos desses respectivos contratos, tá bom? Com a comodidade de ter os seus descontos todos realizados em folha de pagamento. Olha só, de forma prática e segura. E agora os servidores, olha só você que está aí do outro lado, os servidores da Prefeitura de Manaus também podem solicitar o cartão Avancar. Aquele cartão que todo mundo já conhece e que você só tem a ganhar. Para mais informações, ligue 0800 046 4620 ou 3003 3939. Vou falar em 3939, são 12 horas e 39 minutos. Você que tem do outro lado pode participar do nosso programa da comodidade ligando para cá, 3307 3951 ou 3307 3952. Vamos embora falar de esporte. Na noite de ontem, o Amazonas Futebol Clube venceu o Iranduba no Estádio da Colina pela quinta rodada amazonense. A reportagem é de Vitor Massulo. Põe no ar para mim. A partida iniciou às 8h30 da noite. Os jogadores entraram em campo para uma disputa acirrada. O Amazonas Futebol Clube realizou seu décimo jogo. Foi uma disputa entre o segundo lugar da tabela, que para subir de nível, precisava empatar ou golear, e o último lugar em classificação. Foram 11 jogadores em cada lado do campo. Assim que a partida iniciou, a posse de bola de ambos os times não deixou a desejar. Na formação, o Iranduba precisou improvisar. O primeiro tempo começa e Alexandre leva um cartão amarelo. Aos 23 minutos, Magnum faz um lindo cruzamento e quase vira o placar. Aos 29 minutos, Souza do Amazonas Futebol Clube levou falta. O jogo foi bem disputado. O primeiro tempo da partida marcou o placar em 0x0. O Amazonas Futebol Clube está em primeiro lugar na tabela do Campeonato Amazonense de Futebol. Já o Iranduba está como lanterna em último lugar. O Amazonas FC permanece na liderança da tabela do Campeonato Amazonense de Futebol até o próximo domingo de forma provisória, quando o Manaus Futebol Clube enfrenta o Penarol no município de Itacoatiara. O segundo tempo começa e os jogadores voltam revigorados. Com o relógio marcando apenas 7 minutos, Jack Champ marca o primeiro gol do Amazonas. Mesmo com chuva, os times continuaram e não teve motivos para o jogo parar. Após a primeira comemoração, o relógio marca 20 minutos e o estreante Lucas Fabrício faz o segundo gol do time da Onça Pintada. Após diversas posses de bola, Jack Champ mais uma vez se torna a estrela e marca o segundo gol em apenas uma rodada. Resultado final, Amazonas FC 3 e Iranduba 0. Depois que o jogo terminou, o técnico Charles Guerreiro criticou o planejamento da diretoria do Iranduba. Falta de planejamento, tu vê que a equipe não consegue até jogar bem, mas não consegue suportar. É uma equipe mal trabalhada, a equipe que até o nosso preparador de goleiro, no início, os 10 dias que ele teve para trabalhar, trabalhou. Mas se você não tiver um trabalho de campo, você não tiver junto com uma comissão, você não tiver um planejamento, as coisas começam a desandar. Você não conhece, você vê que a equipe vai, vai, vai. No final, o jogador com o câmbio, o jogador saindo. Se você for ver hoje, aí tinha dois jogadores no banco só de reserva, dois. Entendeu? O volante, o Luciano e o Espiga. Aí nós tivemos que mudar, porque o atleta pediram para sair, nós tivemos que improvisar, né? O Alexandre, que é lateral direito, foi para a esquerda, nós botamos o Pitty, que é atacante lateral direito. Fica difícil você conseguir uma vitória. Com o resultado do jogo positivo para a onça da Zona Leste, o atacante Jack Champ, que marcou dois gols, se pronunciou sobre a partida. Estou muito feliz hoje em ter marcado dois gols e ter selado a vitória com o Amazonas. Procurando fazer a nossa parte, vencendo os jogos e apenas focando no nosso objetivo. E sabemos que vamos ter um confronto direto com o Manaus, mas vamos trabalhar no dia a dia aí para chegar nesse jogo aí e fazer também um bom trabalho. No tempo, o domínio foi bem maior em virtude dos gols, né? O gol sempre dá uma modificação na partida e acho que foi isso que aconteceu. No primeiro tempo, nós tivemos o mesmo número de posse de bola, talvez o mesmo número de jogadas ofensivas a gol criadas, mas não concluímos bem. E no segundo tempo, sim, aí nós concluímos e o jogo ficou muito mais favorável ao Amazonas. Agora o Amazonas está como líder do Barrezão, somando 13 pontos. Também tem jogo na Arena da Amazônia, Goiás e Faste. A arena que vai ser aberta especialmente para esse jogo, já que ela está em manutenção e depois ela vai ser fechada de novo. O jogo começa às 9h30 e a Samara Maciel é que traz os detalhes. A delegação desembarcou em Manaus na madrugada desta terça-feira e pela tarde já teve treino. O time veio com força máxima para enfrentar o tricolor de aço. O jogo é válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Então a gente vem com muito respeito pelo adversário, mas querendo fazer valer de uma equipe que está em uma Série A do futebol brasileiro, mas a gente sabe que isso não é o suficiente. A gente vai ter que jogar muito para conseguir uma classificação aqui. O Goiás vem de um empate de 1x1 contra o Vila Nova, em um campeonato estadual. O Verdão começou a temporada de jogos sem nenhuma derrota. Foram quatro jogos invictos e mesmo agora sem dois jogadores titulares do time, a expectativa é de um resultado positivo. Mas a gente vem preparado para esse jogo, lembrando que é o início de uma temporada nossa, mas a gente com um acúmulo de quatro jogos dentro do campeonato estadual e a gente imagina que no nosso quinto jogo dentro da temporada a gente possa fazer um jogo muito bom. Nesta quarta-feira, o mata-mata acontece na Arena da Amazônia, em Manaus, e basta um empate para o Verdão cantar vitória. E olha, já se passaram 12 anos desde a última vez que Goiás e Fast jogaram, fizeram uma disputa aí pelo campeonato amazonense. 12h45, obrigada pela audiência. Amanhã tem mais agora, a partir das 11h, aqui pela TV em Tempo, canal da S.1. Um beijo, gente, a gente se vê amanhã. Tchau!